Nesta noite feliz, neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real, sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Neste santo lugar de oração Neste encontro de amor Pedirei ao Senhor Uma atenção para o meu coração Música Eu marquei um encontro com Deus Neste santo lugar de oração Neste santo lugar de oração Neste santo lugar de oração Neste encontro de amor Pedirei ao Senhor Uma atenção para o meu coração Uma atenção para o meu coração Música 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 Música